É extremamente positivo e relevante essa aproximação do Governo do Estado com as lideranças religiosas, mostrando a preocupação com o público religioso, com o público civil, simpatizantes e adeptos. Nós temos o nosso direito de expressar a nossa fé, mas nós precisamos fazer isso de uma forma que nós não venhamos a agredir toda a coletividade à saúde pública. E como nós estamos num tempo incomum, já há dois, três meses nós estamos falando, orientando, para não fazer aquilo que é tradicional, procissões nem nada, mas foi aquilo que pensamos como o possível. Uma carreata durante um dia, praticamente, atravessando toda a cidade. Durante todo o dia, como foi dito, vai estar aberto o templo, então não há necessidade de aglomerar. Cada um vai lá e faz o seu agradecimento, a sua prece, a sua entrega e o seu pedido para o ano de 2021. A imagem sacra vai ser levada por um caminhão, aonde a gente vai estar passando na praia, e é a Iemanjá abençoando as pessoas. A preocupação nossa, justamente, é que as pessoas recebam a força de Iemanjá, mas que não façam aglomeração. O nosso povo de terreiro está sendo devastado pela Covid, muitos mais velhos nós perdemos. Então, a nossa orientação é que não seja, que seja evitado qualquer tipo de aglomeração, na beira da praia ou do rio, e dizendo que, bom, Iemanjá, que é a mãe que pariu o mundo e tudo que nele habita e tem vida, ela vai entender porque ela prima pela vida.